E aí, o que você está fazendo aí? Corria? Hoje nós vamos apresentar o revestimento para áreas externas Gibson. Vai acertar no alvo dessa necessidade da turma. Você me ajuda a treinar? Não, 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 não. Assim, sim. Roda a vinheta. Salve, amigo montador. Você está aqui no Papo de Montador com os Fábios. O Correia. E o Fiore? Comeu a maçã? Comi, te ajudei, né? É, eu vi. Vai acertar o alvo. Hoje nós vamos falar sobre o que, Fiore? Revestimento de áreas externas Gibson. Legal, lançamento da Gibson de uma massa para tratamento de juntas de chapas de fibra ou cimento para LSF ou... LWF. LWF, 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 é isso mesmo. Nós vamos apresentar para vocês o passo a passo do tratamento de junta com essa massa nova, está aqui do nosso lado. E você vai ver como é simples e eficaz esse tipo de tratamento de junta. Beleza? Beleza. Então, está bom. Vamos lá, então, Fiore. Qual o passo a passo estão aqui? Bom, aqui a gente já tem um LSF, um Light Steel Frame já prontinho, com a chapa Superboard parafusada, os parafusos bem enterrados. Qual o parafuso, Guilherme? O parafuso TBA-32. Eu vou deixar aqui, vamos ver se é aqui. Vamos ver se pega aqui. TBA-32. Não quer ficar, não, Fiore. Deixa ele aqui. Vamos lá. Olha ele. Respeitando as distâncias, normal, você vai montar o seu LSF normalmente. A única diferença aqui é que você vai deixar entre as chapas uma fresta de 4 milímetros. 4 milímetros. Tanto nas verticais, como nas horizontais, como nos cantos, cantos internos. Lembrando que essa chapa tem apoio dos 4 lados. Certo? Perfeito. Beleza. Depois que está tudo parafusado, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Dá uma limpada na superfície para deixar ela livre. De qualquer tipo de poeira. Poeira, graxa. Poeira, a superfície tem que estar toda ela limpa. E depois dessa fase então, parafusei, coloquei a estrutura, parafusei, limpei. Qual que é o primeiro passo? O montador deve aplicar aqui uma camada de selador acrílico, respeitando a diluição que está no balde do fabricante desse produto. Temos um aí? Vamos lá. Vamos fazer agora? Bora lá. Muito bem, Fiore. Já foi aplicado o selador acrílico. Tempo de secar, a gente vai seguir o que está na embalagem do fabricante, né? Mas você vê que ele vai ficar com esse aspecto assim. Qual que é a ideia de colocar esse tipo de produto sobre a chapa? Para você dar uma ponte de aderência para a aplicação da massa e facilitar, inclusive, né? Já certo. Para criar então uma ponte de aderência. Próximo passo agora então já é tratamento da junta. Da junta. Qual a fita que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar essa fita de 150 milímetros, 15 centímetros, tá? Uma fita telada, né? Você vê que ela não é autoadesiva porque ela vai entrar no processo massa, fita, massa. Tá certo? Então tá jóia. Vamos fazer a aplicação? Bom. Importante é você mexer bem a massa. Ao abrir você vai ver que ela precisa ser misturada. Então você vai misturar essa massa para você começar a usá-la. Você vai aplicar a quantidade de massa, calafetando bem esse espaço que fica de 4 milímetros. Uma camada generosa. Para depois você aplicar a fita. A ideia é você fazer a aplicação massa, fita, massa, apertando bem e deixando a massa o mais raspada possível. Tá certo? Nessa demão aqui então, nós vamos esperar quanto tempo? 3 horas. Então 3 horas para a secagem do tratamento de juntas, para depois a gente vir para a próxima etapa, que vai ser o skin sobre toda a chapa. Bom, depois de no mínimo 3 horas de seco o tratamento de juntas, a gente vai iniciar a aplicação do skin, que é uma camada sobre toda a superfície da parede. E detalhe, é a mesma massa, tá? Mesmo produto. Música 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 Se inscreva no canal. Bom, após 4 horas de secagem daquela primeira camada de skin, o painel fica assim e agora vamos para a segunda e última camada de skin. É isso aí. Com o mesmo produto. Com o mesmo produto. Com o mesmo produto. E depois que você aplicou o segundo skin, após 4 horas você vai avaliar se há necessidade de um terceiro skin ou o segundo skin já é o suficiente que igualou toda a sua superfície. Vamos ver como é que fica o resultado final? E vale lembrar uma coisa, amigo montador, que esse produto, só para dar uma reforçada, é um produto já pronto, é uma massa em balde e dispensa totalmente o uso daquela tela na superfície inteira. As telas vão apenas no tratamento de junto. Tratamento de junto. Então, agora, podemos ver o resultado final? Vamos. Então, bora ver o resultado final. E aí, pessoal? Aqui está o resultado final. E aí, Fio, o que você achou? Nossa, ficou bonito, hein? Bem acabado, lisinho. É isso aí. Esse produto aqui é um produto elastomérico. É legal ressaltar que ele vem pronto. Um balde de quantos quilos? 24 quilos. 24 quilos. A única coisa que você vai fazer, caso você precise, você vai homogenizar esse produto. Às vezes ele fica no estoque, né? Decanta um pouco o material, então você tem que homogenizar esse de usar. Maiores informações desse produto você vai achar aqui no nosso site, certo? Dá uma olhadinha aí no site, entra no site, tem a ficha técnica, todas as informações que você precisa. E agora ele está pronto para receber o seu acabamento de pintura. Lembrando que a pintura que é usada aqui, tanto o selador quanto a pintura, devem ser elastoméricos, como é o produto. Como é o produto também. Tá certo? Então, acertamos ou não acertamos no alvo? Nossa, tá no alvo. Revestimento para áreas externas Gibson. Vai te ajudar e muito na tua obra. Certo? Perfeito. Galera, forte abraço e até mais. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.